Há anos atrás, surgia do mundo funk, um novo nome, uma nova equipe. Que ficou conhecida como Estúdio Mix. Estúdio Mix. No decorrer de mais locais, a Estúdio Mix se consolidou e se transformou em uma grande equipe. Com muita garra, trabalho, determinação e mais de uma década de sucesso, a Estúdio Mix se transformou em uma das grandes potências em São Paulo, Rio de Janeiro. A Estúdio Mix é assim. É assim. A partir de agora, vocês vão delirar. É o ponte da Estúdio Mix. Estúdio Mix. Agora, o sacote vai começar. Estúdio Mix. É o ponte da Estúdio Mix. Estúdio Mix. Estúdio Mix.